Bom dia, torcedor rubro-negro. Antes de tocar no assunto esporte São Paulo, gostaria de conversar com vocês um pouco do que ocorreu, um assunto chato essa semana, que foi sobre a venda de ingressos na Ilha do Retiro, onde muitos nas redes sociais, e falo mais no Twitter, nesse exemplo, comentavam que tinha muitos cambistas, muita gente infiltrada dentro do clube, que isso deve acabar, que aquilo, muitas verdades sendo ditas, mas pouca ação. Pouca ação, no que eu digo, é com relação a ter fotos, ter filmes, provar. Não estou dizendo aqui que dentro do esporte não tem nenhum funcionário que esteja envolvido, como também não estou negando. Nem estou negando, nem estou afirmando, mas é preciso ter responsabilidade nisso. É claro que é irritante ver o cidadão de bem na fila, e funcionários, ou sei lá, o que é que seja, repassando esses ingressos. Desde que a humanidade tenha humanidade, em termos de evento, vamos colocar assim, que o tal do cambista existe. Não vai ser o esporte o primeiro clube do mundo, na história do mundo, que vai eliminar esse tipo de situação. É um caso de polícia, e dentro do esporte, é um caso a ser, se for o caso, a ser verificado, a ser averiguado pela diretoria, e por quem realmente organiza esse setor de arrecadação. O que o torcedor tem que ter, e observar, e ter mais critérios, são as informações que são repassadas. Acho injusto certos twitters pegarem uma frase que você tweeta. Isso é comum, acredito, mas eu estou colocando aqui a título de registro daqueles que confiam no site Eu Pratico Esporte, que vem acompanhando o meu Twitter, as redes sociais, o Facebook, mas aqui nesse exemplo, como eu já venho dizendo, no Twitter. Acho sacanagem você pegar uma frase apenas, que a gente digita, só que o Twitter tem 140 caracteres apenas. Por mais que nós tenhamos a boa vontade de transmitir em uma frase de 140 caracteres o que a gente pensa, é impossível. Então, muitas vezes, falamos com dois ou três tweets o que gostaríamos de falar. Então, o camarada pega uma parte da frase e retweeta, repassa, para os outros, como se fosse uma verdade. E, na verdade, eu nunca em momento algum defendi cambista, nunca em momento algum eu disse que dentro do esporte não existe funcionários envolvidos. E também nunca afirmei e nunca neguei. Eu só defendo que o processo tem que ser justo, tem que ter foto, tem que ter filmagem. E não podemos simplesmente acusar ou jogar as palavras ao ar de pessoas dentro do clube sem ter um processo de defesa, um processo de acusação e defesa que seja respeitado. Se não vira, o camarada vai virar tão errado quanto é o cambista nesse universo. Como também é errado incentivar, e esses mesmos aí, na sua maioria, estavam incentivando a violência contra os cambistas, tomar os ingressos. Não é por aí, minha gente. Não é por aí. Cambista é problema de polícia e dentro do clube, se for necessário, é importante que o esporte tome esse partido de investigar todas essas acusações. Agora, acusações têm que ser bem fundadas, com fotos, com filmagens, tudo isso que a gente já falou. O esporte de São Paulo entra mais tarde num estádio que possivelmente estará lotado ou perto da sua lotação. Pelo lado do esporte, a gente só vê um clima bom. É uma lua de mel que já dura uma boa parte do campeonato brasileiro. O time está bem escalado, está com confiança, a torcida vai comparecer, vai ter engarrafamento, vai ter problema nas bilheterias. Então, torcedor, vamos ter calma hoje, sair mais cedo. O esporte enfrenta um time que não vem bem no seu clima interno. Alguns desfogos farão parte hoje da realidade tricolor, como por exemplo o Bruno com entorce no tornozelo esquerdo, o Allan Kardec que tem uma cirurgia no joelho direito, Denis com cirurgia no ombro direito também, Daniel cirurgia no joelho direito, Luiz Fabiano que pode ou não ficar no clube e Bruno com entorce no seu tornozelo. No último desafio da Rubro Negro tem o retorno de Richelli que volta ao time depois de cumprir a suspensão e a volta também de Elber após essa recuperação rápida feita pelo departamento médico Rubro Negro após uma cirurgia, volta também a substituir Neto Moura. Então o esporte provavelmente já escalado aí com Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Duval e Renê, Richelli, Wendel, Diego Souza, Elber e Marloni e André no ataque. O tricolor paulista provavelmente com Rogério Senni, Rafael Toloi, Lucão e Edson Silva, Thiago Mendes, Rodrigo Caio, Paulo Henrique Gans, Michel Bastos, Reinaldo, Alexandre Pato e Centurion. A partida tem o apito de André Luiz Freita Castos e será auxiliado por Alessandro Rocha Matos da Bahia e Eduardo Gonçalves da Cruz do Mato Grosso do Sul. É isso aí, torcedor. Vamos lá, vamos incentivar, vamos ter calma, paciência, principalmente dentro e também fora de campo que vai ser preciso hoje para chegar na arena. O esporte tem tudo aí para vencer e voltar ao grupo G4, o grupo dos que se classificam para a Libertadores. vamos lá, um forte abraço e até mais tarde.